Esse cara foi cercado por policiais e até foi pego por cachorros, mas como ele conseguiu fugir? Em 17 de fevereiro de 2024, os policiais de Wilshire, Los Angeles, enfrentaram um dos maiores desafios de suas vidas. Tudo começou quando uma equipe da polícia estava fazendo uma patrulha, e o leitor automático de placas alertou sobre um carro roubado. Rapidamente, os policiais localizaram o veículo que estava sendo dirigido pelo suspeito Ian Jimenez, de 21 anos. A polícia sinalizou para que ele encostasse, mas aí Jimenez fez uma grande burrice. Na hora que viu a polícia, Jimenez soube que estava ferrado e por isso acelerou bruscamente, fugindo em alta velocidade. Sem escolha, os policiais pediram reforços e começaram uma perseguição que, infelizmente, não terminaria nada bem. Diferente dos policiais que são treinados para realizar manobras perfeitas, Jimenez estava apenas acelerando loucamente e por isso ele estava prestes a causar algo terrível. Depois de uma rápida perseguição, o suspeito acabou batendo em um carro e ferindo o motorista. Só que isso não foi o suficiente para parar Jimenez. O suspeito abandonou seu carro e fugiu a pé, entrando em uma área residencial próxima e colocando ainda mais pessoas em risco. Mas isso só serviu para deixar os policiais com raiva e, por isso, o que era uma simples perseguição, acabou se tornando uma caçada. Agora não era só uma viatura que estava atrás dele, mas vários policiais helicópteros e até cachorros. Depois de uma breve busca, os cães farejadores localizaram Jimenez, saindo de uma casa onde ele tentou se esconder. E foi aí que o suspeito mostrou que estava disposto a tudo para não ser preso. Depois de ver essa cena, você deve estar pensando que Jimenez não tem mais para onde fugir. Afinal, ele está cercado por policiais armados e ainda por cima está sendo atacado por um cão treinado. Mas nesse dia, Jimenez não estava nem um pouco afim de ser preso e surpreendeu a todos fazendo isso. Ao invés de se render, ele lutou contra o cão policial e conseguiu fugir novamente. Mas isso não durou muito tempo. Mesmo escapando dos policiais e seus cachorros, Jimenez não conseguiu despistar o helicóptero da polícia, que o rastreou e entregou sua localização para os oficiais. Agora, ele não tinha mais para onde correr e teria que aceitar a consequência dos seus atos. No fim, Ian Jimenez foi finalmente pego e agora enfrenta acusações que incluem fuga da polícia, atropelamento, pequenos furtos e roubo de carros. Mas esse cara foi preso e até levado para uma sala de interrogatório e mesmo assim conseguiu fugir de dentro da própria delegacia. Como ele fez isso? Tudo aconteceu em 18 de outubro de 2018, quando os policiais de Orfordville, Wisconsin, executaram o mandado de prisão de Quentrell D. Schwartzlow. Embora o suspeito tivesse apenas 17 anos na época, ele era um criminoso muito perigoso e estava sendo procurado por agressão sexual de segundo grau, estrangulamento e outros tipos de coisas. Assim que ele foi preso, a polícia o levou até a uma sala no segundo andar para ser interrogado. Mas o que ninguém esperava é que ele fizesse isso. As câmeras de segurança do departamento de polícia mostraram o suspeito que mesmo algemado, decidiu fazer uma fuga ousada. Assim que o policial saiu da sala, ele apenas abriu a janela e se jogou, de uma altura de quase 4 metros. Para a alegria de Schwartzlow, ele não se machucou durante a queda e os policiais só notaram sua falta quase 15 minutos depois. Ou seja, ele já estava bem longe. Mas essa alegria não durou muito e Schwartzlow pagou caro por tentar fugir da polícia. Cerca de 4 horas depois, o suspeito foi localizado e levado de volta ao departamento de polícia, onde dessa vez, ele foi preso em uma cela bem trancada e acusado por seus crimes, além de fuga criminosa. No fim, Quantrell Schwartzlow foi julgado e condenado a 4 anos de prisão e mais 4 anos de supervisão prolongada após sua libertação. Sylvester Hayes estava cercado por policiais armados e somente um milagre para ele escapar dessa. E foi assim que esse milagre aconteceu. Em 16 de outubro de 2021, Sylvester Hayes dirigiu até uma cafeteria para pegar o café da manhã para os seus 4 filhos, quando, de repente, seu carro foi parado pela polícia. Geralmente, quando isso acontece, a polícia tem um bom motivo para parar o suspeito. Mas esse não foi o caso e os policiais estavam parando Sylvester apenas por causa da sua cor. No começo, o policial só pediu sua carteira de motorista, mas acabaram cometendo um grande erro quando foram procurar o nome no sistema. Na hora de escrever o nome do suspeito, a policial escreveu errado e acabou se deparando com outro cara que tinha um mandado de prisão. E se os policiais já estavam tratando ele mal, agora as coisas iriam ficar ainda piores. Mesmo sem Sylvester ter feito nada de errado, ele estava sendo tratado como um criminoso e recebeu voz de prisão. Ele ainda tentou conversar com os policiais para tentar saber qual era o problema. Mas isso não deu certo e o policial apenas abriu a porta do seu carro para tentar forçar sua saída. Sylvester tentou resistir à prisão com todas as suas forças, mas acabou sendo imobilizado e forçado a entrar no carro da polícia. Infelizmente, quando os policiais descobriram que pegaram a pessoa errada, já era tarde demais. Eles já tinham humilhado Sylvester, o insultado e até o machucado. Depois disso, os policiais começaram a planejar acusar Sylvester de obstrução de justiça e resistência à prisão. Afinal, se soltassem ele agora, ficaria claro para qualquer juiz o erro que eles tinham cometido e, no fim, eles poderiam até mesmo perder o emprego. Infelizmente, esse plano deu certo. Sylvester Reis foi preso injustamente e, durante a prisão, ainda foi eletrocutado por um taser. Isso fez Sylvester parar no hospital. Depois de se recuperar, ele ainda passou vários dias na prisão, o que fez ele perder o emprego e passar sérias dificuldades para sustentar a família. Para tentar reaver seus direitos, Reis processou a cidade e os policiais. Mas a única coisa que conseguiu foi ter as acusações falsas retiradas.